A Comissão de Fiscalização da Assembleia elegeu o novo relator da LOA, a Lei Orçamentária Anual do Poder Executivo para o próximo ano. Quem traz mais detalhes é a repórter Ingrid Peixoto. No encontro, os deputados apreciaram 14 projetos, 13 foram aprovados. Os parlamentares também realizaram a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente do colegiado. O deputado Wagner Ramos ficou com a vice-presidência. O deputado Silvano abriu mão, até em função também, de reconhecer a forma participativa do deputado Wagner Ramos. É um deputado que tem dado presença em todas as comissões que participa. Na reunião, também foi definido o relator da lei orçamentária do próximo ano. A tarefa foi confiada ao deputado Silvano Amaral. Esse ano vai ser um ano difícil, porque são um ano que serão discutidas as questões da reforma tributária, da reforma administrativa e também a lei do teto. E, naturalmente, tudo isso vai culminar depois na realização desse orçamento, que deve chegar aqui, no máximo, até o dia 30 de outubro desse ano. Então, como relator, a gente vai ficar, desde já, já fazendo esse acompanhamento. Já o deputado Zé Domingos Fraga continuará como presidente da comissão. Os parlamentares ainda agendaram para a próxima quarta-feira a vinda de diversos secretários de Estado. Eles devem apresentar o resultado das metas das pastas. Obrigado. 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 Obrigado.